O caricaturista que traz à superfície os pequenos ridículos das pessoas e das coisas é um bem feitor da humanidade. Aos hepáticos, alivia-lhes seus males provocando-lhes sorrisos amarelos. Para os caricaturados, pode ser o toque de rebate acordando resquícios de bom senso e de equilíbrio mental. Castiga-á de ridendo moras. Rindo-se castigam os costumes. Fórmula ideal de exorzir os que pisam o risco da vaidade, da basófia e do cenobismo. Um desenho cómico e expressivo, servido de oportuna legenda, é fruto agridoce, ao alcance de qualquer, para colher e saborear regaladamente. Mais rápido do que um raio a entrarmos em casa, o desenho satírico de atualidade predispõe-nos ato contínuo à percepção crítica do acontecimento. Não admira, pois, que o lápis azul afogue muitas vezes o desarrincanço genial do criador de anedotas figuradas. Quando há quatro anos iniciámos esta rubrica, logo incluímos o nome de Stuart Carvalhais entre os artistas que pensávamos trazer ao nervoso convívio radiofónico. Hoje, finalmente, vamos apresentar ao microfone Stuart Carvalhais. Mais simplesmente, o Stuart. Esse artista admirável que tem o dom de ser entendido por todos. Qual é o seu nome completo? O nome completo é José Herculano Stuart Torre de Almeida Carvalhais. Onde nasceu? Em Vila Real, Trás-os-Montes. E viveu lá sempre? Muito tempo? Não, eu não vi que o meu pai era engenheiro agrónomo e depois tinha um tio que estava em coisa em Espanha, perto do Elva, em Zalameia, lá Real, nas minas de Rio Tinto, minas de cobra. E de forma que a família foi para lá. Estive lá há algum tempo. Foi lá até que eu aprendi a ler. Aprendeu a ler em espanhol? Em espanhol, pois é. Aprendi a ler em espanhol. Tanto que quando vim para Portugal, como os petits depois vim para a escola portuguesa, não é verdade? Os miúdos oriões se eu falarem. Espanhol. Espanhol. Batatas eram papas e outras coisas assim. Não esqueceu o espanhol? Não. Em geral, todos os portugueses falam um bocadinho de espanhol. Sim, um bocadinho de espanhol, é claro. E depois tive sempre uma certa queda para as línguas. Tanto o francês, como o espanhol, como o inglês, assim eu sempre arranho um bocado. Principalmente o francês. E o espanhol também falo. Quando é preciso? Quando é preciso. Não se importa dizer-nos a data do seu nascimento? Foi 7 de março de 1887. 1887? Já cá está uma bocadaria de anos. Não, não é pelo 100 anos. Pois é, pois. Mas ainda há de viver muitos mais. Sei lá, eu ando bastante doente. Mas quando veio de Espanha, veio logo para Lisboa. Eu gostava de saber quando é que fez a sua aparição em Lisboa. Ah, bom, o meu pai depois foi para a administradora da Casa Visconde de Chanceleiros, que era ali na Cortegana, ali, ao pé de Alinquer. Ele foi para ali, para a administradora dessa casa. E ali se conservou até 1895. Depois lembrou-se de alugar umas quintas, umas herdades, no Alentejo, em Montemoro Novo. As herdades do Malta. E depois para ali foi. Fomos então todos para o Alentejo. E foi o melhor tempo que eu passei, foi no Alentejo. Tem saudades? Oi, saudades tem. Em Montemoro Novo, em Montemoro Novo. Quer dizer, lá continuou a sua educação? Lá continuei a minha educação, também, indo sempre à escola e tudo. Depois para cá é que, quando viemos... Meu pai, que não tinha habilidade nenhuma para aquilo, segundo parece, e parece que o introjaram, já naquele tempo havia Aldarbanjo, não é verdade? Tem havido sempre. Sempre, é uma coisa. Parece que o aldarbaram lá. E o meu pai resolveu vir para Lisboa. Ele foi para Lisboa. E então, continuou aqui a sua vida, magia era grono. Mas depois foi para o Museu Etnológico, como coletor preparador do Museu Etnológico Português, com o Dr. Leite Vasconcelos, que era meu amigo. Aliás, foi fundador desse museu, sabe? Quem? Dr. Leite Vasconcelos. Dr. Leite Vasconcelos, fundador do Museu Etnológico Português. E o meu pai, de vez em quando, até ainda... Porque o meu pai conheceu o Dr. Leite Vasconcelos, não sei como, mas até quando estava em Montemor-Novo, eu fazia várias explorações destes castros antigos, as cidas, antes, essas coisas pré-históricas, não é verdade? O homem apetivo. E mandava. E mandava. No Museu Etnológico, lá estão coleções oferecidas por meu pai. Depois empregou-se lá. Empregou-se lá como coletor preparador. Ele reconhecia muito daquilo. Era um grande... O seu pai estava a orientar a sua carreira com que finalidade? O que ele queria que o setor viesse? Queria que ele fosse para o comércio, mas eu não tinha jeitoira nenhuma para o comércio, que ainda hoje não tenho. Tudo quanto me meto em negócios, é tudo, dão todos para a água abaixo. Isso foi sempre. Há uma coisa curiosa que... Até na feira, na feira popular, tive vários negócios. E todos aqueles negócios que eram sérios foram para a água abaixo. Só aquele que me deu dinheiro foi o Maldraviço, foi a Bruxa. Era seu? Era. A tia Anica. Não sabia. Essa deu-me dinheiro. O dinheiro, é claro, não deu para comprar nenhum prédio, nem para nada, mas deu... Para um fato novo. Sim, para uma... Para a paródia, porque aquilo ficou lá todo. O dinheiro que se ganhava lá... Era para brincar. Era para brincar. Mas é das coisas mais curiosas que essa bruxa... Era uma bruxa de papelão. Era de sociedade com o Cando de Oliveira. Bem, sei. O Cando de Oliveira é que forneceu o capital que eu não tinha. E de forma que... O setor forneceu a ideia. Eu forneci a ideia. Foi o Mato Sequeiro. O Mato Sequeiro é... Aliás, tem sido o grande capital da sua vida, são as ideias. As ideias, sim. Sim, parece. O Mato Sequeiro chamaram-me ao escritório e disseram... Oh, Stuart, naquela Lisboa Antiga, vê lá se zarrincas qualquer coisa ali para a Lisboa Antiga. E eu digo, na Lisboa Antiga, e tal, aquele arco, olha, a bruxa da torre. Olha bem, sim senhora, faz lá a bruxa da torre. E eu encarreguei, então, uma criatura que mora em Caluxo, que tem muita habilidade para fazer coisas mecânicas, coisas... É um... Como se diz, um... Um sistema de relógio, não. Não. Como é que diga esses homens que arranjam qualquer coisa... Que sabem fazer, assim, essas coisas, mecânica e tudo isso. Os bricoleiros, como dizem os franceses. Os bricoleiros, como dizem os franceses. Um bricoleiro, bom. E de forma que lá me arranjou, então, uma bruxa mecânica. Que, então, tinha, assim, um pano de gás... Que deixava... Na penumbra. Na penumbra, na verdade, e havia a criatura que falava. Meteia um aparelho na cabeça, assim, uma peça de um capacete como este das lambretas. Pois. E depois os movimentos que fazia com a boca, ou com... Enfim, que estavam sincronizados com a bruxa. De maneira que falava, gesticulava e tudo aquilo. E para abrir os olhos, fechar era como uma manetezita e tal. Mas havia gente que acreditava naquilo, homem. É o que tem mais graça. Não era essa a sua intenção? Pois não, era só para divertir. Tanto que eu tive o primeiro ano, nunca mais continuei com aquilo. Porque parecia mal, não é verdade? Que liava agora o estorto, agora armado em... Em salto em banco. Mas não é que não. Mas há coisas curiosas que vou lhe contar. Muita gente chegava lá porque ela era a criatura que trabalhava lá, atrás da cortina. Tinha sido recomendada pelo Pavão. Era uma senhora divorciada que queria estar a trabalhar, mas que... Não queria ser vista. Eu digo, óh, minha senhora, isto aqui não é melhor emprego para a vossa silência que é este. A senhora não é vista. Mas isto é uma maçada que tem que estar aqui sentada, pelo menos umas três horas. E às vezes com calor, não é verdade? Mas eu arranjo para aqui uma venta. E, óh, não faz mal. Ela era muito esperta, muito inteligente. De maneira que ela estava sentada e... Através daquela gás, não é verdade? Como estava no escuro, não é verdade? E a sala por cá estava iluminada. De cá não o via. E ela via todo. Como era uma criatura que conhecia meio mundo, ela tratava de dizer a vida de cada um. Chegavam lá. E eles chegavam todos admirados como é que ela adivinhava. Era uma pessoa muito relacionada. Era muito relacionada. Mas não é que dizia, como é que é isto uma boneca de papelão que dá coisas tão certas? Mas não é que criou uma certa fama. Não é que tinha, tinha bastante gente lá. E olha que era a destes tonzinhos, mas é... Há uma coisa curiosa. São chamadas pingadeiras, não é? Pingadeiras, era. Mas eu depois inventei mais uma coisa para aquilo que custava ainda assim um bocadito de dinheiro. Que eram umas consultas mais caras. E então as consultas mais caras eram da seguinte, óh. Uma consulta simples são as destes tonzinhos da praxe. Mete destes tonzinhos ali na coisa. E então, se for uma consulta, então mais coisa, a senhora paga vinte escudos. Então era caríssimo. Mas houve muita gente que lá pagava os vinte escudos para o Alderbiço, não calcula? Então, sério, uma vez vinham uns tipo de padeiros, talvez. Um rapaz indo bingados com uma menina, com uma rapariga, uma garota também lá da terra. Um trazia uma enfiada de panelas. Eu já estava para fechar a porta lá da bruxaria. E quando, ela, espreitaram, e disse, o olho é uma bruxa, uma bruxa, vamos ver esta Alderbiço. Diz a rapariga assim. Não, não. Ai, credo, que cara tão feia, que cara tão feia. Não quero, não quero. Ela toda se arrepiou de ver, e efetivamente a cara da bruxa era de meter medo, porque eu tinha feito uma carranca e eu tinha mudado aquilo e deu-se bem. Mas eles insistiram-me e dizem um assim para o outro. Vamos a ver, sei lá, adivinha, que tu no dia vinte e oito vais para o Rio de Janeiro. Eu não quis ouvir mais nada. Entro e vou dizer à... A comparsa. A comparsa. Ouve lá. Olha que aquele tipo, no dia vinte e oito vai para o Rio de Janeiro. Arranja lá o Drabiço, como quiseres e tal. Assim foi. De maneira que quando o Flames chegou, ela disse, Senhor, é muito bom rapaz, amigo de ter o seu pé de meia e tal, etc. E mais um dia já, põe-lhe a mãozinha, põe-lhe a mãozinha. Ele estendeu a mão. Vamos lá ver essa Aldrabiço. Olha, o senhor vai fazer uma grande viagem. Nessa altura, ficaram todos logo muito admirados, assim muito acarpantados. E disse, o senhor, o dia vinte e oito vai para o Rio de Janeiro. Mas até o que vem a ser isto, Maria, mas até o que vem a ser isto, esta agora, quer dizer, estraguei a noite, aqueles títulos que tinham todos alérgicos e caram... Por um pensado. Agora veja lá, ganhei naquilo, parece que aquela bruxa custou quatro contos. E eu, parece-me, fiz naquela história uns dezoito contos. Foi um belo empate de capital. É verdade. Estranfiana. É verdade. Mas vamos voltar à sua infância. Quando é que realmente começou a sua tendência pelas coisas artísticas? Como é que se desenvolveu? Desde garoto, eu andava sempre a desenhar, sempre, sempre, qualquer papelinho, até na escola. Às vezes até levava a minha palma atuada, como eu até, pousava-se a menina de cinco olhos. A gente levava cada bolo, chamavam-lhe bolos, eram bolos. Bolos doces, é? Bolos doces. E até o professor lá no Emontemoro, o professor Palma, gostava muito de mim. E dizia para o meu pai, olha, seu filho tem muita habilidade para o desenho. Ele tem feito aqui a minha caricatura e eu já a miúdo calculei. Agora veja lá, isto em 1896. E fiz a caricatura de palma que dizia, toda a gente dizia que era tal e qual ele. De maneira que, e o meu pai toda a mania que eu fosse para o comércio. De maneira que havia, a minha mãe dizia, não deixa o rapaz, o rapaz tem a invocação para o desenho, deixa o... E assim foi andando, foi andando, por aí fora, a vida fora, até que... Depois já em Lisboa, quando o meu pai veio para Lisboa então, é que eu fui para o liceu. E o meu pai quis me meter nas Belas Artes, mas eu ainda não tinha o... A idade. A idade, nem tinha os exames para ir para as Belas Artes. De maneira, meteu-me então no ateliê do Jorge Colasso. Pedi o Jorge Colasso, por intermédio não sei de quem, que eu conhecia. E fui para o ateliê do Jorge Colasso pintar azulejos. Simultaneamente com o seu liceu? Simultaneamente com o liceu, é claro. Em que liceu andou? Andei no liceu do Carmo. Ah, no velho liceu do Carmo. É, no velho liceu do Carmo. E andei também, de noite, na Rodrigues Sampaio. Não me diga, que há um ponto de contacto assim na nossa vida. Também eu andei na Rodrigues Sampaio. Ah, é verdade, na Rodrigues Sampaio, velho. Na velha Rodrigues Sampaio, que, de repente, já não se chama assim. Mudaram-lhe o nome, sabe? Mudaram. Chama-se Dona Maria II. Ah, bom. Pois é. Não sabia. É. E de forma que... E assim foi. De maneira que o Jorge Colasso era um... era um santo. Aquilo era um santo. Ele até... A gente, é claro, como rapazes novos e tal. Mas o Soares está agora em Coimbra, naquela fábrica de cerâmica em Coimbra. Bem sei, bem sei. É. Ele é agora até o gerente lá daquela história. Enfim, o diretor artístico daquilo. E era um basto que já morreu. E a gente, é claro, reinava, fazia brincadeira. Depois o Jorge Colasso, quando entrava, fazia uma barilheira, tossia, arrastava aos pés só para não encontrar a gente em... Em flagrante delito. Em flagrante delito. E se dava-lhes tempo para que vocês criassem maneiras. É que a gente se reconheça de alguém. Criassem maneiras, é claro. De maneira que até eu, como tinha grande habilidade para essa história até dos azulejos e tudo isso, quando era preciso. Às vezes o Rocamero precisava de fazer uns azulejos. Ia lá pedir um ajudante. Era eu que ia. Outras vezes era o bem-vindo de ceia. Lá ia eu. Uma vez foi o Alberto Sousa para pintar os azulejos da escadaria do Notícias. Também fui eu ajudá-lo. Outras vezes foi o Reis também para a moagem, para fazer uns azulejos para moer. Também fui eu. De maneira dali. Depois vi eu o Jorge Colasso fazer as caricaturas e fazer as ilustrações. Não é que eu sempre reparava como é que ele estava a fazer aquilo. E tive sempre vontade de fazer caricaturas. Sempre, sempre. Achava piada aquilo. E daí talvez é que nascesse esta história de eu fazer as caricaturas. Sim. Parece-lhe então que a sua fama começou como caricaturista? Como que... Começou. E tanto que daí... É claro que uma vez. Quando fui para Paris, não é verdade? Foi como caricaturista que eu por lá consegui ganhar a vida. Como é que se concretizou essa possibilidade de ir a Paris? Foi uma vez que estava uma rapaziada que ia para Paris. E estavam ali no Martinho. E eu passava com um rolo de papel debaixo do braço, com uns resanhos, umas coisas. Até parece-me que nessa altura nem quarto tinha para dormir. Quer dizer que a vida era dura? Era, a vida era dura. A minha família não estava cá. Estava lá para a cerdeira, para a guarda. Porque então nessa altura meu pai tinha umas minas de urânio na guarda. Se eles tivessem agora era bem bom. Mas foi naquele tempo. Ninguém ligava nenhuma urânio. Pois não, ninguém ligava urânio. E de maneira que os rapazes disseram Oxe, tu queres vir para Paris? E nesse tempo era assim. Vamos lá embora. Olha, compraram o bilhete, nem passaporte, nem nada. E bum, ali vou eu para Paris. Sem sequer dizer adeus à família. Sem sequer dizer adeus à família. Pois é claro. O que tem graça é que minha mãe depois escrevia Passaste mesmo à esquina da nossa casa na cerdeira, no Rápido. Passa ali que nem um foguete. E mal eu sabia que ias ali para Paris. Quanto tempo lá esteve dessa primeira vez? E da primeira vez estive. Vim em 1914. Fui para lá em 1913 e vim em 1914 quando foi da guerra. Porque rapazes, ali estaram-se todos na legião estrangeira e tudo aquilo. E eu achava que não tinha jeito nenhum para guerras, sabe? Com certeza. Mas nem que digo, não, isto de pancadaria e tal e guerras. E tu dizes, não, isto não é comigo. E agora eu fui-me embora. Fui para Portugal. Mas lá consegui trabalhar, consegui trabalhar no Excelsior, no Le Jornal, Pachefol, Pellemel, Le Jornal. E então o jornal que me contratou foi o Rui Blas. Como caricaturista ou como ilustrador? Como caricaturista e efetivo. Isto tem muito interesse. Mas isto tem graça porque se lhe contar como é que eu arranjei isto é que tem graça. Gostava de ouvir. É que eu morava no Sisié, lá no Square Monset, em Monset. Ah. Da Clichy, em Clichy. Eu morava lá, no Sisié, tinha lá um quarto. Uma sardazinha? Uma sardazinha. E via lá uma criadita, muito engraçada, que eu comecei a catrapescar. E comecei a namorar a criadita. E ela via aqueles desenhos, via aquelas coisas, mas eu nessa altura ainda não tinha dinheiro. Sim, ainda era. Às vezes um desenhozinho no Pellemel, outros um desenhozinho no Pachefol, lá me davam uns 20 francos, uns 10 francos, mas não era ainda a coisa. Não era a coisa regular. Não era a coisa regular, nem a coisa que me deve ser. E até que ela disse assim, olha, vem aí o cabeleireiro da madame, da minha patroa, vem aí, e ela vai também à casa do senhor, da madame Ullmann, que é o dono do, é o diretor do Rui Blast, é um grande jornal, caricaturas a cores. E tu dás uns desenhos, ele leva para mostrar ao senhor Ullmann, e talvez que ele, eu vejo, eu não percebo nada disto, mas parece-me que isto que são belos os desenhos, são bonitos e tal. Digo, então vá lá. E arranjei, dei-lhe uma opção de desenhos, uma opção de desenhos. E assim foi. Qual é o meu espanto quando ele manda o sugestor de que se apresente imediatamente na Rui Tetebú, às 10 horas da manhã, para falar com o senhor Ullmann. Eu lá fui, todo contente. Ele recebeu-me com grande alegria, disse, você é espanhol? Digo, não, não, português, português. Ah, português, bom, porque naquele tempo ainda havia mania de quem... De confundir. De confundir espanhóis com português e turismo. Bom, dizia-lhe, pois eu gostei imenso de ser desenhos, o senhor vai fazer. Se, se por acaso sair bem, o senhor fica cá na... Como efeito? Eu contrato. E fica cá efetivo, no Rui Blas. O senhor vai fazer uma dupla página para este jornal. Uma dupla página era uma coisa de responsabilidade. Com certeza. Mas digo, ele que manda fazer uma dupla página é porque vê que eu tenho... Qualidades. Qualidades. Mas tanto desmerei-me. E que é que eu, hein? Havia então já um bocado de coisa entre a França, um bocado de tensão já, entre a França e a Alemanha. Tinha caído um ziplin ali em Luneville. E havia umas coisas já, umas, 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 um mal-entendido já entre... De maneira que eu fiz a... A página era assim, era a fronteira. A fronteira com aquele posto que diz de um lado França, de outro diz Alemanha, não é verdade? E então, visto de costas, com as mãos atrás da costa, das costas, e um pistolão na mão, com o dedo no gatilho, fiz o alemão. E com a espingarda, a bandoleira, mas com baioneta. E do lado de lá, visto de frente, o soldado francês, com o cap ao lado, assim, fascistado, com a espingarda, de bandoleira, mas com um passarinho posto no... Símbolo da paz. Símbolo da paz. Descuidado, e estavam a pensar no dia. Ia pedir, dono Adilcheu, ou alemão. Ora, foi um sucesso. E assim, então, fui logo contratado por 500 francos, nessa altura. 500 francos por mês. E com a coisa de ir a mais, de ir a mil francos. Quer dizer, foi a sua independência em França? Em França. Mas nem que comecei, então, 500 francos era muito dinheiro. Mas nem que comecei, então, já a fazer a minha vida... A larga. Um bocado a larga. Calhar com a rapaziada que se chegava, esse Armando Basto, e muitos outros rapazes que eu agora não me lembro. E lá, com quem lidei com o Jardim, o Vítor Falcão, o Vítor Falcão, esse escritor e jornalista, esse grande escritor e jornalista, que é meu amigo também, e vários outros rapazes, o Diogo Macedo. O Diogo estava lá consigo, nessa altura também? Estava, estava. Habitava na Cité Falguer, com este, com o Armando Basto, que agora é muito falado, até dizem que vão fazer uma... Uma rétua dos bendigas. Vão fazer uma exposição próxima das obras dele, que era um grande pintor. Nunca falaram nele, e olha que é uma pena, porque esse rapaz era um grande amigalháfi e um grande pintor. Mas o Stuart não tem sido só ilustrador, é também um pintor. Também tenho pintado a óleo e a pastela e... Ah, a gente tem aí vários particulares que têm alguns quadros a óleo meus. O quê? Que vendeu ou que ofereceu? Que vendi. E outros oferecidos, porque o maior parte das coisas é quase... Oh pá, tu deixa cá ver isto, e pronto, e levam e pronto. E não dão mais satisfações. E não dão mais satisfações que eu costumo. Mas o que é que deixou de pintar Stuart? Deixei porque os jornais tomam muito tempo, não é verdade? O meu pão é os jornais. Tem uma colaboração assídua, não é? Tenho uma colaboração assídua em muitos jornais, não é verdade? Todos? Eu tenho a impressão que não há publicação portuguesa. Então eu colaboro, olha. É nos ridículos, é no sempre fixe, é no Diário Popular, no Diário de Lisboa, no Diário de Notícias, que é o meu jornal, não é verdade, que é o Diário de Notícias. A República traz muitas vezes coisas suas também. A República, colaborei. Mas tem a impressão que não há publicação portuguesa onde o futuro não tenha colaborado? Pois não, até colabora na Gazeta de Montes, que é do meu amigo Alves Gago. Podia ver, pá, tu colaboras para cá? Pô, colaboro, sim. Na Gazeta de Montes também colabora. Aí mais desinteressadamente. Sim, mais desinteressadamente, é claro. Pode passar em relance, assim, um número, quantos desenhos já teria feito até hoje? Isto não se pode fazer uma ideia. Então eu por semana, veja lá, que é quatro e quatro, oito, onze. Eu por semana, pelo menos, faço quinze desenhos. Consegue arranjar sempre o assunto, Stuart? É, que remédio há, não é verdade? Há que se ganhar a vida, olha que história... E aquilo é, sabe, isso é que macho cerejas. A gente começa, às vezes, sempre, mas... Às vezes não tem. Mas arranjo, mando, e aquilo, depois, umas vêm atrás de outras. Arranjo, legendas, vêm umas atrás de outras, não é verdade? O que é que lhe chega primeiro? A legenda, parte da legenda para o desenho ou do desenho para a legenda? É conforme. Às vezes, às vezes, começa a desenhar. E arranjo, então, a legenda para o... Que é mais difícil, sabe? É mais difícil. Arranjar a legenda para o desenho? Para o desenho, é muito mais difícil. Outras vezes, não, outras vezes... Quando tenho maré, às vezes, até na rua, arranjo legendas. Eu, uma vez, arranjei uma legenda da seguinte maneira. Já está? Arranjei uma legenda da seguinte maneira. Era um rapazito novo, coxo, com amuleta, que me pediu esmola. Pediu-me esmola. Eu digo, eu, mãe, que diabo? Você tem corpo, tem saúde para trabalhar. Oh, meu senhor, eu, com amuleta. Digo, pois, olha, Manel Santos com amuleta é que ganha dinheiro. Às vezes, arranjam-se assim, não é verdade? E muitas outras que eu tenho arranjado assim, até com ditos assim na rua e tudo isso. Às vezes, os seus desenhos também encontram dificuldades por parte de certa limitação imposta aos jornais? Ah, pois, é claro. Isso, quantas vezes, não é verdade? Quantas vezes têm sido, às vezes, censuradas, riscadas, não é verdade? Sim. Quer dizer que o bom humor, muitas vezes, não serve para criticar? Pois, não. Às vezes, não convém. Não é oportuno. Não é oportuno, pois, é claro. O Stuart é considerado um dos pintores que melhor conhece Lisboa e que melhor até em desenhá-lo. É, eu adoro Lisboa, na verdade. Lisboa é tão bonita. Eu vivi em Paris e achava Paris muito bonito, mas tinha sempre esta coisa, esta nostalgia por Lisboa. Lisboa é muito clara, é muito alegre, é muito... E mesmo esta vida, não sei, é muito diferente, não é verdade? Nossa, que eu lá vivi com aquela rapaziada boêmia, então fui sempre um boêmio, tal, claro, com o cheiro. E não está arrependido de ter sido? Não, isso, não estou arrependido. Ainda hoje eu sou. Com 72, já tenho 72. Acha que faz parte da sua alma de artista? Pois, parece-me que sim. É uma poetazinha, de vez em quando, chamado Grão na Asa. Grão na Asa, pois. Às vezes até mais que grão, às vezes vai a taça, rapaz. Olha, Stuart, realmente os seus olhos têm visto as pernas das mulheres populares como ninguém viu? Há alguma razão especial? Foi uma das coisas, é, foi uma das coisas que eu sempre achei linda na mulher, foi as pernas. As pernas. Quer dizer, os seus olhos dirigem-se principalmente para as pernas. E quase todos os homens, me parece. Os homens é a primeira coisa que eu olho para as pernas, depois é que eu olho para a cara. E às vezes têm grandes desilusões, não é? Às vezes têm grandes desilusões. Começam por esse extremo e quando acabam no outro, já começam a virar as costas. Mas em todo caso, quero recordar algum incidente engraçado, exatamente passado na sua vida de desenhador. Deve ter tanta coisa com graça. Ah, isso, aqui há coisa de uns seis anos, é claro, eu já tenho setenta e dez, mas já também era velho daqui. Há alguma coisa de uns dez, talvez dez anos. Houve uma senhora que foi odiar Lisboa e queria conhecer o Stuart e tal, etc, etc. E eu, olha o Stuart, está ali uma senhora que diz que queria, bem não sei de onde, não me lembra já. Parece-me que era de Coimbra que tinha que conhecer o seu Stuart. Eu apareci e diz-me ela, e digo, vocês têm sensacional alguma coisa? Já era falar com o Stuart. Stuart sou eu. Ah, e a vossa excelência? Ah, está bem. É que eu desejava um autógrafo, está bem, apresentou-me lá o nome. E tal, ficou assim muito comprometida. Ficou de aparecer no hotel, não me lembra que hotel era e tal. Fui lá ao hotel, nunca mais apareceu. É claro, ela jogava que eu era um rapazinho novo, que era um rapazinho de coisa. Através do desenho, um sonho jogado de outra maneira. Que há muita gente que julga que eu sou um rapazinho novo ainda. Ah, é preciso não conhecer a sua obra, presente há tantos anos em todos os jornais. É que há muita gente que só me conhece ultimamente, na verdade, das últimas coisas. Há gente que não... e há outros até que nem me conhecem. Entre todo caso, entre os seus trabalhos, o que é que gosta mais de fazer? Gosta mais de ser ilustrador? Gosta desse trabalho da anedota? Gostaria de dedicar-se só à pintura? Não, gostava mais da ilustração. Que aliás, tem feito muito. Há muitos livros ilustrados por si. A ilustração, a pintura e a ilustração. Bom, essa parte da anedota, da caricatura, como é que me dá dinheiro? É o ganha-pão. É o ganha-pão, na verdade. Mas eu gostaria de ser mais ou ilustrador. Mas não há cá uma revista, não há cá uma ilustração, na verdade. Mas há várias obras ilustradas por si. Ah, isso sim. Alguma de que goste, especialmente? É a última que eu fiz, talvez, o livro do grande poeta José Régio. Estas ilustrações parecem que não estão mal. E vou fazer o resto das ilustrações que o editor é o senhor Agostinho Fernandes. E que me encomendou e quer que eu faça mais... Quer que acabe a obra toda, não é verdade? Porque ilustro a obra completa do... É o livro, o fado. O fado? Não é o fado, fado. Há fado só. Não, é fado. Pois, Stuart, em todo caso, não pensa que deveria preocupar-se em pintar, em voltar a pintar e apresentar uma grande exposição? Faço atenção este ano, faço atenção, é claro, isto é, destas coisas. Faço atenção de fazer uma exposição de aguarelas, óleo, e aquele sistema que eu tenho a preto. Seguiu... A tinta da China. A tinta da China. Que, aliás, ninguém mais faz como se tu... Pois é, desse género, isso não sei. Mas é, nesse género. Nesse género que eu sei... Quer dizer, aproveitando muitos dos trabalhos já feitos, ou fazendo tudo de novo para a exposição? Tudo de novo, tudo de novo. Há uma exposição completamente nova. Pois é, claro, pois eu não tenho nada. Se for à minha casa... Poder reunir, pedir aos teus amigos e tal. Ah, isso sim, sim, talvez. Para fazer uma grande exposição. Sim, fazer uma grande exposição, sim. Porque eu também, eu não compreendo como é que se pode... Às vezes vejo exposições onde há 40, 50, 100 trabalhos, não percebo como é que se pode fazer tanto trabalho. Para se fazer uma coisa que não deve ser, acho que... Leva muito tempo. Leva muito tempo. Acho que, para não se fazer uma coisa em sério, na verdade. Exatamente. Podia fazer uma exposição dividida em duas partes, quer dizer, as coisas já feitas, antigas, que podia recuperar pedindo-lhe as emprestadas aos seus amigos, e outra parte com o seu material novo, que todos nós esperávamos com uma certa ansiedade. Daquelas páginas grandes que tem feito, daquelas anedotas, qual é aquela que lhe parece que teve maior repercussão junto do público? Há tanta coisa que tem passado pela sua mão. Coisas causticas, coisas oportunas, de caráter político, de caráter internacional. Lembra-se de alguma que tenha tido realmente grande repercussão junto do público, que lhe falasse muita gente, Oh, se tu, lá vi aquela coisa, que graça que teve. Há tantas coisas que às vezes me falam, É pá, olha que aquilo tinha muita graça, mas são tantas coisas, sim, não é agora, mas é tantas coisas que eu tenho feito. Infelizmente, o senhor sente essa popularidade à sua volta, toda a gente gosta de si, dos seus trabalhos, da sua produção, mas não se lembra de qualquer coisa que tenha despertado certa curiosidade? Não, sim. Ultimamente foi aquela do Zé Provinho no Ridículos. Quando eu estava dos joelhos? Dos joelhos, essa. Essa é que parece que fez um bocado de coisa e tal, essa é que eu não fiz aqui, não é verdade? Bom, enfim. É engraçado. É engraçado. A legenda era sua também? A legenda era de Nazaré. Sim. Colaboraram os dois. Pois, Stuart, gostaria de continuar aqui a evocar todas as suas recordações, mas realmente o tempo não nos deixa. De qualquer forma, ao completarmos esta conversa tão agradável, eu acho que deve comprometer-se aqui, junto do público, a tornar efetiva essa ideia da exposição. Vamos fazer uma promessa, Solano? Vamos fazer uma promessa. Mas isso é... Eu já fazia tensão de fazer uma grande exposição, porque eu já tenho 72, qualquer dia dou o pinote, como se estuma dizer. E queria ver se deixava qualquer coisa assim de jeito, não é verdade? Porque eu tenho-me dispersado com essa história dos jornais. Mas como lhe digo, é o meu ganha-pão, não é verdade? Mas queria deixar qualquer coisa. Eu nem quero ver se faço então uma exposição que não deve ser uma coisa valente. Eu tenho qualquer coisa já feita. Mas não sei. Depois tenho que ver, porque eu sou um bocado exigente nessas coisas. É natural, isto é sempre exigente. É, estou um bocado de... Quando disse há bocadinhos, estou quase a dar o pinote. Essa ideia preocupa-o? Não, não me preocupa nada. Não? Não. Em todo caso, quando chegar esse dia... Ai, ai, quando chegar isso é... Não sei, não sei qual será a minha reação. O que é que leva mais pena? É de tudo. Não é? Ah, sim. De tudo. Mas há qualquer coisa, particularmente, que tenha muito mais pena de deixar? Olha, é o meu filho, na verdade. Isso aqui é preocupação, na verdade, que ainda não está bem colocado na vida, na verdade. É a única coisa. Na verdade, enfim, é a vida. Que é tão bonita. E a boa camarada. E as boas amizades, se eu desce o bom. Ah, sim, as boas amizades. Pois isso, é claro. E tudo isso, é claro. Mas para que é que estamos a pensar em coisas que estão tão longínquas, felizmente? Não é verdade? Sei lá. Há artistas que duram até os 90, 100 anos. Artistas da vida. Isso também, se for assim, ainda um bocado válido como eu estou, ainda vá. Agora, também, se começar a andar de roxo, isso também não quero. Não pode ser, com certeza. Viver, mas viver de maneira que vale a pena. De pé. Direito. De pé, com pernas bonitas e bem lançadas, que o Stuart desenha, não é assim? Isso. Pois as maiores felicidades e muita saúde para completar a obra que tem em mãos e que pensou. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado e agradecido estou eu. Felicidades. Muito obrigado. Stuart, neste jeito de conversa despreocupada e popular, propositadamente isenta de qualquer verbalismo intelectual, dá-nos, afinal, a imagem do grande artista que tem buscado no povo a inspiração e ao povo tem dedicado toda a sua obra tão intensamente tocada de sensibilidade apuradíssima. Para além dessa boémia poética de que se orgulha e que tem envolvido toda a sua vida, Stuart tem um capital de experiência humana, uma intensidade de vida interior de que os seus trabalhos são mais vivo reflexo. A dura necessidade de sobreviventes, a dura necessidade de sobrevivência obriga Stuart a uma centena de desenhos por mês, espalhando por muitos dos nossos jornais a sua infinita imaginação. Este trabalho exaustivo do desenhador Stuart vai matando a pouco e pouco o pintor Stuart que todos nós admiramos. Música 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 Música